Dinheiro flui facilmente para mim Eu acredito que mais abundância está vindo para mim nesse exato momento Eu uso o dinheiro com sabedoria Eu uso o dinheiro com sabedoria Acumular dinheiro é fácil para mim Acumular dinheiro é fácil para mim É um prazer administrar o dinheiro que recebo hoje É um prazer administrar o dinheiro que recebo hoje Minha riqueza está aumentando massivamente todos os dias Agora sou rico Agora sou rico Agora sou rico Minha riqueza está aumentando